Até a morte ela é teu, viu João? A pita e a bola rola! Não creio! PM, corto... PM Lopes e amigo do samba! Isso aí tá bom! O dia 17 aqui! 17? Vamos abrir! É isso aí, amigo do samba contra o GP Lopes! É isso aí, hoje, se inscrever no meu canal! É Rianta Games, compartilhe com o mediativo e sininho, não posso depender nenhum vídeo! A meta de like hoje, vamos deixar nos 35! 35 mil likes! Como que vai chegar nessa meta? Seria oito! Mais uma rodada no meio do samba! Costa grossa! Ligado, ligado, ligado! Vai alguém! Foi até a casa dela e ele tava vindo! Vai não, Fumi! Fica parado aí! Sozinho! Eu tenho a torcida! Lá vem o Lopes! Lá vem o Lopes! O Lopes, o Lopes vai pra trás, passei errado no tiro do meu! Vamos ver o Guilherme, começa ali ó, eis peru, saca só a bola. Vamos ver o Guilherme, começa ali ó, eis peru, saca só a bola, 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 eis peru. E aí, o Ronaldinho, valeu, esse aí é amigo do samba, vão se inscrevendo, eu já ia pra sair atrás de um ouvido, mas hoje não vai. Aí o Lopes, mandou o Aluna pra frente, e deu nada. Olha aqui, vai pra dentro. Tá? Mais nada. Ó o Londinho, bateu pro gol! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E o Láquus. A ver... Étoca na bala. E lembrando. E aí... E aí... E aí... Marcelinho, Everton, opa, rodadinho. Vem cá, mandou Ana na frente, e no próximo jogo o Marcelinho acabou perdendo. Não, perdeu não, empatou, não perdeu, não perdeu, não perdeu, não perdeu, não perdeu. O meu só tem décimo segundo na tabela do campeonato. É isso aí, deixa eu lá com ele, pra senão vocês vão gostar. Tá chegando 4 minutos de jogo. Tá chegando a bola, ela vem roladinho. Passou pra Thais, pra ninguém. E aí, dois e um. Tá jogando atrás do Valmir, pequeno, só as costas, pequeno, só as costas, pequeno. E aí, dois e um. E aí, dois e um. E aí, dois e um. Ah, tô direto. Boa, Everton. Boa, Everton. É isso que eu tenho. Boa, Everton. 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 Vai trocando a bola E vai lá, gente Tá? Começou a estudiar? Tudo, papai? Segue o Patrick aí, jogador Opa, peraí Tá vendo pra caralho Tá, tá jogando muito atrás do Valmir Tô jogando colônia? Eu tô jogando cada um de chocas, eu não vi o outro Eu tô jogando cada um de chocas, eu nem Eu tô jogando cada um de chocas Eu tô jogando cada um de chocas Eu tô jogando cada um de chocas Não, você vai tatear os dois pra acabar, não é? Não, acabar os dois Não, não Você vai ter tateado os dois Eu tô brigando, você sai fora Ele está jogando Ele tá bom, ele vai 5 minutos de ovo 5 minutos de ovo Vou errar Ele tá jogando Aqui 3 minutos de ovo Eu tô jogando Eu tô jogando 4 minutos de ovo 5 minutos de... 4 minutos de alexandre 6 minutos de alexandre 5 anos de ovo 5 minutos de alexandre 5 minutos de ovo E aí Vem lá, Gorda, só se... Tá bom, tá bom! Isso! Atrás! Atrás! É! É nóis, é nóis! Começou! Vem que tá certo? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! É, vem, vem! Vem, vem, vem! Para não, rs! Vem,OR Bogota! Isso! É, que tá bom, rs! o 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 PM Lopes 3 a 0 3 a 0 3 a 0 em meio da samba meteu um terceiro gol que pancada saiu um foguete do Marcelo 3 a 0 o 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